E aí rapaziadinha do canal, olha nós aí ó Argueira tá carregado Fiz um vídeo dentro do moinho lá rapaziada A hora que tava finalizando o vídeo acabou a A memória do celular e o vídeo não salvou Deletou o vídeo É o seguinte, vambora, vamos tirar o pau Vamos pro tal do Londrina agora Tamo aqui em Marmitinho que eu comi já hoje ali Tamo aqui no tal do Rolândia Perto do posto, aqui perto do Como é que chama ali, do pedágio Deixa eu regular aqui o nosso suporte improvisado É isso aí rapaziadinha Tamo aqui na luta Regular aqui pro meio que o caminhão tá vendo Essa placa aí rapaziada Então rapaziada, é o seguinte Tamo aí na luta Carregamos, descarreguei aquela uma Que eu falei pra vocês aí nos vídeos passados Lá em Itacoarituba Certo E agora é o seguinte Vim vazio que o frete era bom E era perto né Duzentos e poucos km Olha um mexadinho bonito ali Tudo carotinho e alumínio Aí voltei vazio que tinha uma carga certa Pra carregar aqui Carreguei essa farinha pra Marília Marília ali da Londrina Dá 200 km Vou lá Já vou com a ideia de vir lá E descarregar e botar vazio Eu já tenho outro compromisso aí Se tudo der certo aí Pra carregar no meio da semana Eu preciso ressonar dois pneus Pelo menos rapaziada Tem dois pneus, ele tá com lomba Eu já não sei se eu não perdi a carcaça Carcaça importada é um problema Mas é isso aí rapaziada Deixa eu funcionar a máquina E nós ir descendo aí pra Londrina e conversando né Vamos que vamos Oh glória a Deus Então rapaziada Eu ia passar a ver um Um baú ali do cara O cara tem um baú ali pra Pra vender Pra vender pra mim E o baú tá aqui do lado No outro posto ali Mas lá eu vou ter que atravessar a BR E eu tô atrasado já Vou ter que largar o caminhão na beirada Atravessar e ir lá conversar com o cara Entendeu Aí já correu minha carga Já pelo jeito que eu Já correu mesmo Já vem que o freibão tem né Então daí vai ficar foda Eu tenho que atravessar lá pro outro lado Aí já vai atrasar Agora já é cinco horas Hoje é cinco horas Eu tenho que ir lá pra pegar o manifesto Pegar as coisas Não vou conseguir ver o baú Poxa, um colega meu Que vem vindo aqui no Mercedes Ali atrás ali ó Nem é mesmo ó Deixa eu ver Não, não é não Não é não Se quiser mas não é Ele é branquinho Porque é todo branco Então daí o baú tá meio bargosão Tá bem feio Sabe rapaziada o baú Aí eu acho que não vai Não vai servir pra mim não Tem que gastar muito Sabe tipo assim O baú é o baú antigo Lógico Tem que reformar Mas vou Pra deixar da forma que eu gosto Que eu quero Eu vou ter que gastar muito Não vai dar pra olhar Agora eu vou olhar o tal Quem sabe dá certo Tá certo O que é né Vamos ver se eu consigo ver ele daqui pelo menos Mas tem uns retornos que é ruim de sair Ainda não tô na área Tipo assim Olha como é o amargoso O baú não tá do meu gosto Eu vou ter que arrumar umas coisas Sabe Vai rapaziada Quando eu peguei o que é dia Não centrou direito a roda Agora nos 60km ele fica pulando Ah pão O velho nem me cumprimentou O velho da PNB Vocês viram só Foi de uma garginha aqui Pra ver se eu vejo ali o baú Ele falou que tá numa coisa que reforma o baú Aqui no posto Aqui ó Deixa eu ver onde é que é Ah é aqui ó Uma encostadinha aqui pra me olhar de longe Acho que vai dar pra... Ah aqui O baú aqui ó Já deu pra ver ele aqui já É esse da beirada aqui rapaziada Vou tirar o celular e mostrar pra vocês Aí não parece que dá 8 metros não viu Esse palu ali ó Ele mandou uma foto pra mim ó Tá vendo ó Tá amargozão Tem que fazer ali a parte de baixo ali Tem uns remendos Tem uns remendos meio estranhos Aquela porta traseira ali tá muito estranho Não é do meu gosto Tem que mudar pra ver Tem que ver lá pro remendos lateral Tem um podrezinho Esse cara não tá aí Que tá nos babantes Ah mas eu já olhei mais ou menos O bagulho é até mais ou menos assim pra gente olhar Eu achei que era mais feio Só que eu vou deixar do jeito que eu quero Pra deixar ele num estilo mais moderno Sabe rapaziada Mais atualizado Pegar embaixo ali Colocar uma lâmina embaixo Mudar aquelas portas Sabe Devagarzinho Quer dar um olhar Mudar o esquema daquelas portas É o baú não é dos piores não É baixinho Tá pedindo barato também Eu acho que eu vou vir dar uma olhada mais Mais com o tempo ali rapaziada Já tem um detalhe Já é o chassis do 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 FNM Já é mudado Vamos ver o que eu faço Pra dar uma Estudada Vou acelerar a mão um pouquinho Nossa carra arraia O movimento Essas horas aqui Eu não consigo nem entrar na pista Tem que ficar arcando a cara mesmo Senão os caras não respeitam É o caminhão tem que ser assim Você vai ficar arcando a cara O pão vai sair Não tem como entrar não Você só ligar a seta e ficar esperando pra entrar Não adianta É essa zona é a hora dos guardas Tá ali rapaziada É isso aí Descarregar a segunda-feira O marido vai estar vazio Só um filé Entendeu? Viu? O negócio é o seguinte Vê aí uns vídeos que vocês queiram aí Algum assunto Alguma coisa aí Me fala nos comentários aí Algum assunto específico Pra nós Poder fazer um vídeo interessante Pra vocês aí Beleza? Eu tô ali com uma Um papelzinho ali Eu quero anotar o nome do pessoal aí Que sempre comenta aí Eu não sou muito bom com nome Então eu tenho que anotar Sabe? Tem uns parceiros aí Que estão sempre presentes nos comentários aí Sempre Prestigiando a gente aí Vou dar um salve pro pessoal aí Vou começar a folhear os comentários depois E anotar o nome do pessoal aí Anotar o nome de todo mundo aí E dar um salve pra galera aí Que tá sempre Comparante Se os guardas tá parando ali Rapaziada Tomara que ele faça comigo Não, hoje Esse horário é horário de guarda Tá na pista Sem enxoro nem vela E eu não tenho dinheiro trocado Pra dar um café aqui hoje Ah não Tá só Só a viatura ali Pra fazer uma moral Só Glória a Deus Então rapaziada Daí eu vou Vou pegar nos comentários ali Piazada O nome do pessoal aí Quem quiser que eu dê um salve Já manda também nos comentários Desse vídeo aí Os comentários que tiver nesse vídeo aí Eu vou Vou dar um salve aí Beleza Tem uns par deles aí Que tá direto Comentando Direto pedindo Mas é muito correria Tem que anotar Se eu não anotar Eu não lembro Mas eu vou anotar Eu vou Dar uma moral Pra tudo mundo aí Beleza Não deixa o vídeo muito complicado Então vou me encerrando por aí Falou Tchau Tchau